E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, hoje eu trago para vocês um truque de como você está alterando as cores do seu smartphone Android e ganhando um novo visual. E lembrando que você não vai precisar instalar aplicativo algum. Você vai apenas utilizar as configurações do seu smartphone Android, ok? Então vamos lá. Você vai entrar aqui nas configurações do seu aparelho, certo? Entra aí nas configurações. Após entrar aqui nas configurações, você desce até o final. Pronto. Desceu aqui até o final. Vai clicar aqui sobre o telefone, certo? Ou sobre o dispositivo. Ou só, se tiver escrito só sobre, você clica, certo? Enfim, pode mudar aqui um pouquinho o estilo. Mas é aqui a última opção. Sobre o dispositivo. Você clica. Vai entrar aqui nessa nova janelinha. Você desce. E vai dar sete cliques ou oito aqui nessa opção, ó. Número da versão. Até que uma opção de desenvolvedor ou programador seja ativado. Vamos lá. Você clica, ó. No meu caso, ó. Já está falando aqui, ó. Você já é um desenvolvedor. Porque a opção já está ativada no meu aparelho, certo? Se no seu caso ela não estiver ativada, quando você clicar aqui sete vezes, vai ser contada uma contagem regressiva. E a opção vai ser ativada, certo, pessoal? Após você ativar essa opção, você volta. E aqui, ó. Vai aparecer a opção, ó. Opções de desenvolvedor ou programador. Você clica. Agora aqui, você vai descer lá para baixo. Vai descendo. E vai encontrar, pessoal, essa opção aqui, ó. Simular espaço de cores. Você clica. E logo em seguida aparece outra janelinha com algumas cores que você pode estar alterando aí no seu dispositivo, ok? Tipo aqui, ó. Eu vou escolher aqui um, ó. Manocromacia. Eu clico. Agora volto. E olha só o visual do meu aparelho, ó. Um visual bem escuro aí, certo? Vocês podem ver. Olha só o visual dele aqui, olha. Todo escuro, né? Preto, ó. Vocês podem ver aí. Está vendo, pessoal? E você pode estar escolhendo também outras cores, certo, pessoal? A terceira, ó. É aqui, ó. Vermelho e verde. Clico. E olha só, pessoal. Como é que ficou aqui o visual. Até trocou aí a imagem de alguns aplicativos. Como é que ficou? Ficou. Ficou com um visual bem diferente aí, certo, pessoal? Até aqui nas configurações, olha. Ficou todo azul. Vocês podem ver, ó. Ficou com um visual aí. Azul. Vamos aqui de novo. E você tem várias opções, né, pessoal? Vamos aqui escolher outra cor. Essa aqui. Vermelho e verde. Olha só, pessoal. Como é que ficou aí o visual, certo? Vou aqui de novo. Tem mais um aqui. Azul e amarelo. Você volta. Esse visual aqui ficou bem interessante, ó. Ficou tudo verde, né? Olha só. Até o Shazam aqui, ó. Pra quem conhece, né? Ele é todo azul, né? Agora ficou até verde. Mudou aqui bastante coisa aqui no nosso dispositivo, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui nas configurações ficou tudo verde. E em qualquer outro aplicativo, ele também vai estar com a cor verde. E se você quiser desativar, é só você clicar na opção, né? Simular espaço de cores e clicar em desativar, ok? E lembrando, pessoal, caso você escolha qualquer uma dessas cores aqui, ó. Tipo, escolhi uma. E se o aparelho ficar um pouquinho meio lento, é só você vir aqui um pouquinho mais para cima. E tá alterando aqui, ó. A escala de animação, certo? Aqui tem três escalas de animação, ó. A janela, transição e animatou, certo? Aqui, ó. Todos estão em 5. No seu caso, se ele tiver um pouquinho meio lento, vai estar todos em 1. Aí você clica, coloca em 0,5. Na segunda também, 0,5. Na terceira, 0,5. Ele vai ficar bem rápido mesmo, hein? Certo, pessoal? Isso aqui é porque, às vezes, né? Quando você altera ali o estilo de cor, tipo no seu tal padrão, né? Aí quando você muda para outro estilo de cor, aí ele também altera as escalas, né? Fazendo assim, é ficar um pouquinho meio lento. Aí você vem e configura aqui a escala, né? Colocando em 0,5. Aí ele vai aumentar a velocidade do seu aparelho como estava antes, né? Com a padrão que já tinha. Mas é isso, pessoal. Vou ficando pelo aqui. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui!